Eu te dei valor, mas você mentiu pra mim a todo tempo Eu te dei valor, mas você brincou com o meu sentimento Mas foi por amor que eu aceitei tudo o que fez comigo Mas foi por amor que eu fechava os olhos pra viver contigo Quem sabe canta Eu te dei valor, eu te dei valor, mas foi um bom Não tem como enganar o coração O coração, o que não sabe como te esquecer Eu te dei valor, mas você mentiu pra mim as suas coisas Não tem como enganar o coração Não tem como enganar o coração Não tem como enganar o coração Com você eu parei É isso, as coisas vão imediatamente para e possa sair De hoje em diante o céu é o mais bom E a verdade é a vez que acabou É isso, as coisas vão imediatamente para e possa sair Vai embora, vai embora O teu nome eu cansei Pega suas coisas vai Vai embora, sai o meu E tem a verdade uma vez Acabou 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 Acabou